Salve, galera do YouTube! Prazer, meu nome é Marcos Pereira e você está no canal Busolgo Express. Hoje vamos estar conhecendo mais um avião da Série Tour. Dessa vez, a avião é Goiânia, Senhora do Porto, a bordo do G7200, com ar-condicionado e banheiro. No entanto, nesse dia da viagem, o ar-condicionado estava quebrado, né? Pra mim foi um alívio, pois eu odeio o ar-condicionado dos carros, né? E como precisa manter a janela fechada pra eu funcionar, eu não poderia gravar desse jeito, que assim a imagem ficaria totalmente escura por causa da periódica dos carros. Então, essa viagem dura em torno de 25 minutos e o trajeto total de 25 km, e o valor dela é de R$10,25. Porém, nesse dia durou cerca de 40 minutos por causa da demanda do passageiro, e sim. É um valor meio caro, R$10,25 pra uma viagem de 25 minutos, mas a Série Tour é dono dos valores altos. Pelo menos nessa horária tinha um G7200. Outros horários também tem um Jumbus, tem um G71050, tem um G6 também, é uma variedade de carros que a Série Tour oferece nesse trecho, né? Pois essa é a vinha Goiães, Belo Horizonte, né? Que passa por Itabira, Santa Maria de Itabira, e por Senhora do Porto, que fica a margem da MG720. E é isso, espero que vocês gostem, já sabem, né? Compartilhem, se inscrevam no canal. E é isso, que Deus abençoe a todos nós. Aqui temos a passagem, né? A vinha Goiães e Itabira, e a vinha Goiães e Itabira, e a vinha Goiães e Itabira, e a vinha de Água Boa para o Horizonte. Vão a outra, R$61,30, né? A poltrona não foi marcada, né? Isso aqui é uma passagem para o Mundo Série Tour, né? Ela é bem grande, por sinal, porque vem duas juntas, né? Um para o motorista e um para o passageiro aqui. Ele fica, né? Nosso carro chegando aí, achei que eu ia ficar na plataforma que eu estou aqui, por isso que eu fiquei de longe assim. Mas acabei que eu fico na segunda, lá, do lado do Translucas, ó. Aquele que está meio visual, se não me engano, né? Não vai estar com a Ronda Série Tour esse R$7.200, né? Eu decidi nem colocar música nesse vídeo, por quê? Porque só o rum que esse motor já é uma baita música, eu acho que para quem gosta, né? Não vai estar com a Ronda Série Tour. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 Vamos lá.